Olá, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou começar a mostrar para vocês algumas funções do Excel. Eu vou ir do básico até o avançado para que vocês aprendam a maioria das funções que tem no Excel ali disponíveis para vocês trabalharem no seu dia a dia. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like, ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo, porque mais pessoas podem precisar dessas informações. Eu espero que você aprenda muito o Excel, que é uma ferramenta muito bacana para você trabalhar no seu dia a dia. Então agora vamos para o vídeo. Então agora vamos começar. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma sequência que a gente vai fazer, tá bom? Para que a gente tenha tempo de passar por várias funções e várias formas de montar ali a sua planilha, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir o nosso Excel. Então aqui ele vai ter algumas opções, né? Você pode criar aqui do lado esquerdo o novo, tem o abrir, aqui tem algumas configurações. Aqui tem os tours, né? Que você pode fazer, tem algumas planilhinhas que já são pré-feitas, né? Vamos dizer assim, que eles te dão alguns modelos para vocês criarem. Então aqui a gente vai criar uma pasta de trabalho em branco, tá bom? Então essa daqui é a carinha do Excel. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender que aqui onde tem A, B, C, D, E, F, G, que tem todo o alfabeto e vai indo mais ainda para o lado direito, são as colunas, tá? Então essas são as colunas dentro do Excel. E aqui onde que é 1, 2, 3, 4, 5, a sequência de números são as linhas, tá? Então essas são as linhas e as colunas. O Excel ele separa assim dentro, tá? As colunas e as linhas. E aqui dentro onde tem esses espacinhos em branco aqui, a gente chama de célula, tá? Então cada uma aqui é uma célula. Então essa célula aqui, por exemplo, é a célula da coluna B da linha 5. Então é assim que a gente trabalha dentro do Excel. Então aqui primeiro eu vou colocar, vamos inventar uma planilha para que a gente faça o nosso trabalho, tá? Então qualquer coisa que a gente faça aqui é só seguir a mesma lógica, tá? Então isso serve para aulas, serve caso você queira fazer ali um controle de contas, por exemplo, que é o que a gente vai usar. Vamos fazer aqui como se fosse um controle de contas, mas aí você pode utilizar como se fosse para você guardar dados dos seus alunos, você pode colocar diversas coisas aqui dentro, tá? Então aqui eu vou colocar, então, vai ser a conta do mês de janeiro. Então vamos escrever aqui a conta do mês de janeiro. A primeira coisa aqui para vocês olharem, veja que ele passa a coluna, tá vendo? Ele não soma essas três colunas aqui, tá? Ele fica só nessa célula. Então aqui para a gente organizar, quando a gente coloca aqui entre A e o B, ele cria essas setinhas, né? Uma setinha para o lado esquerdo, uma para o lado direito, uma barrinha no meio. A gente vai clicar duas vezes, aí ele organiza aqui a coluna no tamanho exato do que a gente escrever, tá? Então aqui serão as contas do mês de janeiro e aqui eu vou colocar valores, tá? Então agora a gente tem aqui as nossas duas colunas. Então aqui primeiro eu vou colocar água, vou escrever luz, vou escrever telefone, vou escrever internet, vou colocar convênio, por exemplo. E aí aqui a gente tem as nossas informações dentro da nossa planilha. Então aqui a conta de água eu vou colocar que ela foi R$70,00. Veja que o Excel ele tira o vírgula 00. Eu vou mostrar para vocês como que faz ali para vocês organizarem. Então R$70,00. A luz ela foi R$80,50. O telefone deu R$120,00. De internet foi R$70,00. E o convênio aqui foi R$400,00. Então esses daqui são os valores que a gente colocou na nossa planilha. Então aqui eu vou colocar como se fosse um total, tá? Para que a gente faça o primeiro trabalho aqui que é a organização da coluna. Então, primeira coisa, existem duas formas para você fazer a soma dessa coluna aqui. Primeiro é você clicando aqui na última, na última célula, né? E clicando nesse símbolozinho aqui, que é o símbolozinho de soma. Então você vai clicar nele e vai dar um Enter. Veja que ele fez a soma ali, deu R$740,50. Só que aqui ele está meio estranho, tá vendo? Ele não está aparecendo na moeda. Então existem também duas formas para a gente fazer isso. A primeira forma é aqui, ó. Você clicando aqui no formato de número e contabilização. Tem essa setinha aqui para o lado de baixo. Você vai colocar que é real, né? Do Brasil. Você clica aqui. Veja que ele transforma certinho em reais. Eu vou apertar o Ctrl Z aqui para que a gente volte. Para eu mostrar a outra forma. É clicando com o botão direito em cima, né? Selecionando primeiro aqui todas as linhas. Você vai clicar com o botão direito. Você vai colocar em formatar célula. Aqui você vai escolher moeda. Aqui ele mostra alguns exemplos, tá vendo? Qual o símbolo que você quer. Aqui no caso a gente vai escolher o real. Se você quer colocar casa decimal do lado direito, né? Então você pode diminuir. Veja que ele arredonda. Mas aqui no caso, como a gente está utilizando centavos, eu vou manter. E vou dar um ok. Veja que ele fez aqui também alteração e colocou tudo em real. O outro formato que eu ia falar da soma também, além aqui do símbolozinho de soma, é você colocando uma fórmula, né? Então você vai escrever igual, soma, abre parênteses. Aí você vai selecionar toda aqui a coluna, vai fechar parênteses e vai dar um enter. Assim ele também vai fazer a soma, tá? Só que aí é uma forma um pouco mais completa. É, depois, ao longo aqui do nosso trabalho, né? Do nosso curso, vamos dizer assim, a gente vai mostrando pra vocês como que funcionam todas essas fórmulas, tá bom? Então, aqui vamos continuando. Então aqui a gente já tem as nossas contas do mês de janeiro, tá? Veja que ela tá feinha, né? Vamos deixar ela agora bonitinha. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, então eu seleciono a primeira linha aqui e coloco um negrito. Veja que ele já dá uma melhorada, né? E aqui no total também eu vou colocar um negrito, tá? Então, olha que legal que ela ficou, ficou bonitinha, né? E agora ela tá organizadinha. Porém, ela ainda está sem as linhas, né? Vamos dizer assim, ela tá sem a formatação. Então eu vou selecionar a coluna aqui, né? Essa primeira e essa segunda, ou seja, eu tô selecionando todas as células. Vou clicar aqui, ó, tá vendo esse símbolozinho aqui? É a formatação de bordas. Então eu posso colocar aqui que eu quero em todas as bordas ela pretinha. Então ela ficou organizadinha e ficou bonitinha também. Tem um outro formato que o pessoal gosta muito de fazer também, que é colocar, deixar colorida, vamos dizer assim. Então, a primeira coluna aqui, por exemplo, essa primeira linha, na verdade, eu vou deixar ela toda pintada, tá vendo aqui, ó? Ela muda a cor das células. Então eu posso clicar aqui, vou deixar ela preta e vou deixar aqui a cor do texto em branco. Olha que legal que ficou. Então a água aqui eu posso colocar que ela pode ficar azulzinho. A luz eu posso colocar vermelho, tá vendo, ó? Então o telefone eu posso deixar ele amarelo. Deixa ele ser amarelo. A internet aqui eu posso colocar um verde, por exemplo. O convênio aqui eu posso deixar de uma corzinha mais alaranjada, vamos dizer assim. E aqui o total eu vou querer que ele também fique preto com a fonte branca. Tá vendo, ó que bonitinho que ficou? Então, aqui é a primeira coisa que a gente faz. Veja que ele não está na ordem alfabética. Então agora vamos deixar ele numa ordem alfabética. Para eu organizar aqui, eu quero que toda essa parte aqui, eu não preciso do total, porque o total eu não preciso mexer ali no final, né? Então eu quero essa outra parte aqui de cima organizada em ordem alfabética. E o porquê que eu selecionei aqui a primeira linha também? Porque ali é a referência, é onde eu vou escolher o que eu quero em ordem alfabética. Então eu selecionei aqui, né? Veja que aqui é como se fosse um título, tá? Então eu seleciono até aqui, clico aqui em classificar e filtrar. Vou clicar em classificação personalizada. Veja que ele marcou aqui, ó, que os meus dados contém um cabeçalho. Qual é o cabeçalho? A conta do mês de janeiro, né? E os valores. Então aqui, ó, o que eu quero organizar? Eu quero organizar por valores. Então eu posso organizar aqui pela linha, pela coluna B, né? Ou aqui pela coluna A, que é a conta do mês de janeiro. Então aqui a gente vai colocar numa ordem alfabética das contas. Por que que eu selecionei ele inteiro? Se eu selecionasse apenas a primeira coluna, ele ia organizar aqui essa primeira parte, mas ele não ia organizar os valores. E como os valores são as referências da primeira coluna, a gente precisa manter ela igual, né? Porque senão a conta de água vai ficar com outro valor, a de luz vai ficar com outro valor. Então você seleciona ela inteira. Porque tudo que você selecionou, ela vai entrar ali na ordem, tá? Então eu vou colocar aqui a conta do mês, né? Que é a referência dessa coluna. E vou dar um OK. Veja que ele organizou agora, que tá o convênio certinho. A água, né? Primeiro. A água, o convênio, a internet, a luz, o telefone. Ele ficou em ordem alfabética. E como a gente selecionou aqui, os valores também, eles estão certinhos com o que a gente digitou ali na nossa primeira parte. Então aqui a gente fez a nossa primeira planilhinha, né? Vamos dizer assim. E aí a gente agora vai trabalhar somente com ela. Então aqui a gente fez a nossa primeira planilha. Porém, vamos imaginar que a gente esqueceu uma conta, né? A gente esqueceu a conta do condomínio. Então como que a gente faz para adicionar aqui o condomínio? Então aqui, ó, o condomínio eu vou colocar entre a linha 3 e a linha 4. Só que eu quero que ele fique em cima da linha 4. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar inserir. Veja que ele adicionou uma linha em cima da coluna 4 e agora virou a coluna 4, que é o que a gente vai colocar de condomínio. Então o condomínio esse mês foi R$280. Então veja que agora eu adicionei o condomínio e aqui embaixo ficou esse valor assim. Por que que ficou assim? Porque a coluna, ela está menor do que todo o que tem escrito ali dentro, que é o valor. Então a gente vai clicar aqui de novo no Bzinho. Então agora veja que ele organizou a tabela aqui e veja também que aqui ele fez a soma automática quando você adicionou ali o condomínio. Isso facilita bastante na hora que você vai fazer uma soma. Continuando aqui na nossa organização, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês como que vocês alteram as fontes. Então a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é selecionar tudo. Então aqui tem a fonte que você pode mudar. Então aqui o Excel também tem as funções de fonte. Aqui você pode aumentar ou diminuir o tamanho, mas eu vou deixar aqui no tamanho 10 para que fique certinho. Aqui também tem a função onde você pode aumentar tudo de uma vez ou diminuir. Lembrando que sempre quando você quer fazer alguma alteração, você tem que selecionar a parte que você quer fazer essa alteração. Se você quisesse fazer a alteração somente aqui na primeira linha, você seleciona somente a primeira linha, aumenta, está vendo? Então ela só vai alterar a primeira linha e diminuindo também, ele diminuiu a primeira linha. Caso você queira fazer em apenas uma célula, basta você clicar e selecionar a célula que você quer fazer a alteração, aumentar. Veja que ela aumenta somente essa célula e você diminui aqui, você também diminui somente essa célula. Aqui do lado direito tem os alinhamentos. Então aqui a gente pode selecionar essas duas primeiras aqui e colocar que eu quero ela alinhada no meio. Então isso daqui primeiro é o alinhamento no meio. Se você quiser jogar para cima ou para baixo, isso daqui talvez se eu abaixar aqui um pouquinho mostre melhor. Então aqui está no meio, aqui está em cima e aqui ela volta para o meio, está vendo? Para baixo e tal. Se você quiser colocar ela centralizada, basta você colocar aqui no centralizar. Se você quiser colocar para a esquerda ou para a direita, aqui é onde você altera isso. Então aqui eu vou deixar centralizado. Aqui é onde você altera a forma que você quer do seu texto. Então se eu colocar aqui que eu quero o texto na vertical, ele muda para vertical, tá? Então ele fica assim. Então se eu voltar aqui, eu quero ele inclinado, ele fica ali. Mas eu quero ele normal. Eu vou apertar CTRL Z aqui duas vezes e ele voltou para o normal. Aqui eu mostrei como você faz para alinhar a sua coluna quando você diminui. Então aqui eu vou diminuir. Veja que ela está cortando aqui agora, porque aqui tem um valor, né? Aqui tem uma informação. Mas caso eu não quisesse aumentar a minha coluna e quisesse somente deixar aqui, mas manter todas as informações, eu seleciono aqui. Tem aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Então eu clico aqui. Veja que ele organiza aqui dentro e fica todas as informações dentro de uma única célula, tá bom? Então aqui, como eu mostrei, é o formato do número e a contabilização. Aqui é onde você coloca o percentual, né? A gente vai chegar depois, fazer as somas do percentual, como é que a gente chega nessas somas. E aqui você diminui a quantidade de zeros, tá vendo? Então aqui eu posso reduzir e aqui eu colocando eu posso aumentar a quantidade de zeros depois da vírgula, tá? Aqui também tem algumas outras formatações, como formato da tabela. Você pode colocar aqui e mudar ela direto aqui para algum formato de modelo aqui do próprio Excel. Aqui você consegue inserir linha, inserir coluna, né? Aquele mesmo formato, clicando com o botão direito. Então eu mostrei clicando com o botão direito que fica mais fácil. Aqui você tem o excluir e você tem o formatar. Então veja que aqui eu cliquei no excluir, né? Só que eu não quero essa exclusão. Lembrando que é só apertar o CTRL Z, ele volta a planilha exatamente do jeito que estava. Aqui é a parte da classificação. Eu mostrei para vocês aqui como que faz a classificação. E aqui é o filtro. Olha que legal para que serve o filtro aqui nesse caso. Então eu quero aqui selecionar, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho várias informações. Só que eu quero mostrar apenas a água. Então eu vou selecionar aqui. Vou clicar aqui em classificar. Vou clicar em filtro. Então aqui no filtro eu posso selecionar que eu quero ver somente a água. Então ele vai mostrar que a água foi R$70. Isso é muito útil para aquelas planilhas super grandes, né? Que você tem muitas informações dentro. E que você quer fazer ali uma separação daquela informação. Isso facilita bastante. Então aqui nós terminamos a nossa primeira tabela, né? Vou mostrar essa outra opção aqui que é o mesclar e centralizar. Que eu acabei pulando porque é o que a gente vai utilizar agora, tá? Então a gente vai adicionar aqui uma linha aqui em cima que seria a primeira. Então essa nossa primeira parte aqui eu vou colocar ela com o nome de contas. Então ela ficou aqui com o nome de contas, mas ela não ficou aqui organizada. Tem uma forma no Excel que é essa mesclar e centralizar. Que a gente junta duas células ou mais numa só. Então eu vou selecionar essas duas. Vou clicar aqui no mesclar e centralizar. Veja que aqui embaixo eu tenho duas células. E aqui ela ficou com uma célula só. Ela juntou. Então aqui ela dá uma organizada. Então eu cliquei aqui para a gente ter uma borda. E assim ficou a nossa planilha. Aqui ficou as nossas contas. Então aqui estão as contas certinhas. Agora com uma célula mesclada. Aqui embaixo a separação. Aqui eu vou voltar ela para centralizado também para ficar mais organizado. E aqui onde são as informações. E aqui os valores. Uma coisa muito legal que você pode colocar aqui embaixo também. É o seguinte. Você pode adicionar o seu valor do seu salário. Vamos imaginar aqui. Vamos colocar um salário de dois mil reais. E aqui embaixo a gente vai colocar o saldo. O que eu quero fazer com isso? Que esse seja o saldo que mostra ainda quanto a gente pode gastar nesse mês. Então a primeira coisa aqui eu vou colocar na moeda. Para ele ficar como real. E aqui embaixo o saldo eu vou fazer o seguinte. É um valor menos o outro. Então se eu tenho dois mil reais. Eu já gastei mil e vinte reais e cinquenta centavos. Eu ainda tenho um saldo de novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos. Caso eu aumente. Caso eu coloque uma nova conta aqui. Um exemplo eu vou alterar aqui para cem reais a conta de água. Veja que aqui ele já muda nessa soma. E nessa soma aqui embaixo também ele já muda. Então eu sei que o meu saldo desse mês é novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos. Agora terminamos aqui a nossa primeira parte da nossa planilha. Eu vou clicar aqui em arquivo. Vou clicar em salvar como. Aqui você tem algumas opções de salvar. Então você pode salvar direto na nuvem. Ou você pode salvar aqui no computador. No caso eu vou salvar no computador para a gente guardar. Mas se você quiser salvar direto no seu OneDrive por exemplo. É só você clicar aqui em OneDrive. E ele já vai jogar suas informações para o OneDrive. E onde você tiver você pode acessar a sua planilha. Então aqui eu vou salvar. Eu vou clicar em procurar. Então eu quero salvar aqui na minha área de trabalho. Vou colocar o nome da nossa planilha. Essa é a planilha que a gente vai utilizar para as próximas aulas também. Então você que montou essa planilha vai guardando ela para que a gente vai complementando ela nas próximas aulas. E a gente utilize apenas uma planilha. Então aqui eu vou colocar o nome de planilha de gastos. Então eu vou salvar. Na hora que eu fechar aqui ela já estará na minha área de trabalho. Na hora que eu abrir ela estará aqui. Certinho. Então pessoal. Essa foi apenas uma introdução aqui do Excel. Eu espero que esse vídeo te ajude. Aguarde os próximos vídeos que a gente vai fazer uma sequência. Explicando as outras funções do Excel. E aí a gente vai treinando bastante para que todo mundo fique aí com bastante conhecimento no Excel. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe ele que ele pode ser útil para mais pessoas. Tá bom? Até o próximo vídeo.